. 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 Boa! Baixa o quadril, baixa o quadril! Baixa o quadril, Pedro! Domina o pé dele! Isso! Boa, Pedro! Tá com uma vantagem! Pedro, fica abaixar a cabeça e botar na barriga dele e lançar a merda dele! Isso! Senão ele vai ficar com essa punheta aí, com essa canela no teu peito aí! Pedro, domina a mão direita dele, a perna direita dele e vem vindo para o lado! A cabeça no peito e vem vindo para o lado! Aí, Guilherme, agora vem vindo para o lado, domina a perna e abre igual a estrela! Boa, Pedro! Isso, isso, Pedrão! Tio aí, com bola! Vai passar com bola, com bola, com bola! Cabeça para quadril baixo, quadril baixo! Vem vindo para o lado, do lado, do lado! Deixa ele na tua calça não, não deixa ele dominar a tua calça não! É tipo, tu veio na coxa dele aí e puxa o joelho dele para baixo, por favor! O que? 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 Não deixa ele entrar embaixo com a tua perna esquerda, hein, Pedro? Não tá querendo a tua perna esquerda, não deixa ele entrar embaixo. Falei, Pedro. Falei que ele ia entrar o quadrinho embaixo de tudo. Pedro, tu tá com duas vantagens agora, ele tá dando a gola aí por cima da tua cabeça. Vai montando, Pedro. Isso. Pedro, eu tenho que tirar essa mão debaixo dele aí e botar na frente da cara. Livra o teu braço esquerdo, filho. Cordilha. 4.2. 4.3 . Pega, pega! Pega! Vamos começar! Carilha, pega! Ei, agora. Parou tanto do 4.3 do 3? Carilha, pega! Obrigado.